Hoje é mais um dia de editar o que filmou Todos nossos takes e os reclames com os minutos estão na TV As nossas pautas são bem boladas No Cine Op tá muito show Hoje é o nosso dia, é a nossa chance de ser com Timer Se Deus quiser, é o nosso dia, é a nossa chance de ser com Timer Comece de novo 5, 6, 7, 8 Fala Vral Vral